Olá turminha do Matenal 2B, olá pais, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui para dar início na nossa segunda apostila e eu tenho certeza que juntos nós iremos aprender muitas coisas legais e diferentes. Pais, hoje nós iremos trabalhar a nossa primeira atividade da apostila na página 7 e tem como objetivo que a criança identifique os elementos que nós utilizamos aqui na nossa escola. Trabalhar também a coordenação dura e a percepção visual. Eu conto com a gente de vocês e eu já agradeço. Obrigada. Vamos lá turminha, hoje na nossa apostila, na nossa primeira atividade da apostila integrada na página 7, nós iremos trabalhar uma atividade muito legal. O que nós iremos fazer nessa atividade? Vocês se lembram que na nossa última aula, nós identificamos alguns espaços da escola? A nossa salinha de atividades, o nosso refeitório, aquela comida deliciosa da tia Tati, da tia Fran, o parque que é o espaço que eu tenho certeza que vocês mais gostam, mas hoje nós iremos identificar alguns elementos que nós utilizamos aqui na nossa escola. Eu vou mostrar para vocês alguns elementos, certo? Aqui ó, a nossa cola para fazer a colagem das nossas atividades bem caprichosa. A folha de atividades, a apostila, os lápis de cor, certo? Que a gente utiliza para pintar o nosso desenho bem bonito. E aqui ó, a nossa apostila, vocês irão pintar bem bonito com o de de cera ou com o lápis de cor, os elementos que tem na nossa escola. Eu vou dar um exemplo. Ó, o primeiro elemento, o primeiro objeto que tem na nossa escola é um escorregador que fica lá no nosso parque, não é verdade? Então, com a ajudinha da mamãe e do papai, vocês irão identificar os elementos que tem na nossa escola e irão pintar. Não se esqueçam que não pode pintar fora do desenho, é sempre dentro para ficar bem bonito. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que tenham aprendido. Até a próxima aula e um grande beijo no coração de vocês. Tchau!